Opa, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para me apresentar o canal DC Capixana. A gente pretende entrar pucando nesse novo projeto. E aqui vocês vão encontrar a documentação de alguns dos eventos do DC. A gente também pretende trazer algumas pregações para vocês ficarem cientes dentro da sua casa. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Ative o sininho. E uma vez embaixador, sempre embaixador do dia.